Fala pessoal, tudo bom? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo, namorado da Stephanie do Box TML e eu sou o cara que fica por trás das câmeras, mas hoje eu tô aqui na frente e vocês devem estar se perguntando por quê. Bom, a questão é que eu tô fazendo uma surpresa pra ela, ela não sabe de nada, não sabe o que eu tô postando nesse vídeo e eu não tenho nem ideia de qual vai ser a reação dela, então vamos ver, né? E a questão é que hoje, no dia 17 de novembro de 2015, a gente completa dois anos de namoro e, bom, como ela sempre gostou que eu participasse das coisas, que eu tivesse entretido no canal, entretido no blog e eu nunca apareci muito, eu tô resolvendo dar esse presente a ela, eu tô fazendo um vídeo, uma homenagem, certo? Sem ela saber de nada e eu espero que isso seja um presente pra vocês também. E tô fazendo tudo sozinho, sou completamente leigo, não levo o menor jeito, como vocês devem estar percebendo, mas, bom, tô fazendo isso por ela, né? Então, vamos ver, me desejem sorte e que dê tudo certo, certo? Bom, gente, então, como vocês devem estar percebendo, o cenário tá um pouco diferente, não sei se tá fazendo aqui, eu modifiquei porque são coisas que ela não mostra no vídeo, porque são presentes nossos, que a gente deu um pro outro durante esses dois anos de namoro, no caso, conta na minha casa, sei que são os presentes que ela me deu, tem bastante foto, tem caneca aqui em cima, porta de casa, tem muita coisa. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco desse lado desconhecido por vocês, né? Eu não vou falar desse TML, eu vou falar da Stephanie. Eu acho que é legal vocês saberem, ela tem um lado muito bonito, né, da minha namorada e eu vou mostrar tudo isso pra vocês, os presentes, vou contar nossas histórias um pouco e no final eu vou falar um pouco pra ela, então vamos começar mostrando, né? Ó, essa caixa aqui, tá vendo aqui, tem uma letra do meu ex e foi um presente que ela me deu de um mês de namoro, então com apenas um mês a gente já se presenteava assim, não é? E nessa caixinha ela me deu e disse pra eu guardar todas as coisas que ela fosse me dando ao longo do nosso namoro, né? Então, poxa, tem de tudo aqui, sério. Tem post-it, tem papel tortuguita, guardanapo da Subway, tem até guardanapo normal que ela desenhou. Eu guardo tudo isso porque eu gosto de lembrar de todos os momentos que a gente vive, sabe? Eu acho que cada pecinha dessa, mesmo que insignificante pra muita gente, significa um dia, significa um momento nosso. Então eu guardo tudo isso aqui, como vocês podem perceber, Stephanie é uma pessoa que é muito romântica, ela surpreende demais, ela gosta de agradar, sabe? Ela gosta de dar presente, então se vocês veem aqui, essa almofada aqui, ela me deu com dois meses de namoro, então você vê em pouquíssimo tempo eles já se parecem, ela é demais, 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 demais. Então, pra ela eu dou muitos bichinhos, sabe? Tipo, não necessariamente esses daqui, mas vários tipos de bichinhos, alguma de pelúcia, ela gosta pra caramba, uma que vocês não conhecem, é muito engraçado, muito legal, porque se você for no quarto dela, só tem isso, sério, só tem isso. Porque ela não mostra muito o Snapchat, eu digo, ah, mostra, ela não quer machucar. Mas, já tô dizendo a vocês, ela gosta pra caramba, pra caramba, de muitos bichinhos, se você for lá no quarto dela, tá lotado. Eu presentei ela demais com isso. Mas, voltando aqui, Stephanie é uma pessoa muito, muito romântica, a gente tem um lado muito, muito especial, desse nosso namoro, eu acho muito bonito. Então, vocês podem ver aqui, pegar aqui, só isso aqui, é tudo carta, tudo cartinha que ela me deu. As minhas que eu dei pra ela, tá tudo na casa dela, mas só pra vocês terem uma noção do quanto é, só essas cartas vermelhas daqui, ela me deu quando a gente que botou um ano de namoro, todas elas, acho que tem 12 cartas, não sei se são 12, eu não lembro, mas eu acho que são, ou mais, eu acho que é mais. E tem outras cartas aqui, tem muitas cartas na caixa também, e tem nenhum texto que tu quer dar, porque é muita coisa mesmo, 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 isso é um lado muito forte do nosso namoro, então, ela já me deu um DVD, tá vendo, fez um DVD com as nossas fotos, isso aqui foi três meses pra me receber, tem também esse, deixa eu ver, tem esse livrinho aqui que ela me deu com um namoro, então, que mostra nossas fotos, conta um pouquinho da nossa história, né, ela gosta bastante desse tipo de coisa, não é o que a gente pede, a gente gosta muito de se presentear, principalmente o nosso ano de namoro, todo mês a gente tava, todo mês a gente tava, e os que eu dei a ela, eu não posso mostrar nesse vídeo, porque eu não poderia pegar tudo que eu dei a ela, quis pegar a surpresa, ela ia saber que ia fazer alguma coisa, né, coisa, mas eu prometo que depois a gente mostra em Snapchat, em outro vídeo, os presentes que eu dei a ela, a gente mostra os bichinhos, é, que tem na casa dela, a gente mostra tudo isso, e, por exemplo, isso aqui também, ó, ela me deu com um ano de namoro, elas são 365 papeizinhos, de coisas que ela ama em mim, 365, cara, é, contei, são 365 mesmo, então, por exemplo, esse aqui, amo te sentir mesmo não estando presente, ou então esse aqui, ah, eu amo ter você na minha vida, sabe, essas coisas, ela contou mesmo, cara, esse é muito, muito bom e forte, então, eu tô mostrando pra vocês, né, não tem como mostrar tudo, porque como eu falei, tem muita coisa que tá na casa dela, e tem muita coisa que eu quero mostrar com ela, porque é bom a gente contar essa história, e, como eu tô também, com o nosso primeiro vídeo que eu tô fazendo, com merda nenhuma, foi mal, mas é sério, e, eu acho que com ela a gente vai poder contar melhor a nossa história pra vocês, isso aqui é uma homenagem que eu tô fazendo pra ela, então, como eu falei, tô mostrando esse lado, tô falando pra vocês, e a gente vai mostrar ainda mais, e agora eu vou falar um pouco pra você, meu amor, Stephanie, eu quero que você saiba que eu amo muito você, muito de verdade, tudo que eu sempre digo pra você, todas as vezes que eu digo que eu amo, é muito sincero, todas as palavras, todas as cartas, nada eu fiz por mentira, de verdade, é claro que no nosso relacionamento, como todos os outros, não é 100% perfeito, a gente tem brigas, tem discussões, mas o que importa é que no final a gente tá junto, e a gente tá empenhado aqui nesse projeto, nesse blog, cara, eu creio que você não tem nenhuma noção de quanto é difícil isso aqui, eu costumava achar que, realmente, quem fazia YouTube, quem fazia blog é a vida da cara, mas não é, não é, agora que eu tô vivenciando isso, eu sei o quanto é difícil, o quanto é difícil você se manter criativo, postar sempre, postar coisas de qualidade, porque não adianta só postar, você tem que postar pra postar poucas, tá, e isso é muito, muito difícil, sério, só quem faz é quem tem, mas, como Stephanie tá mostrando pra vocês, mesmo na dificuldade, em um cenário completamente improvisado, ela tá conseguindo aos poucos se erguer e caminhando aos pouquinhos comigo, né, no blog, no canal, e essa é uma mensagem muito legal que ela passa, e eu tô passando pra vocês agora, se vocês têm um sonho, vocês não desistam do sonho de vocês, porque, por mais difícil que seja, por mais que haja dificuldades, eu acho que é o seu sonho, e vale a pena você batalhar, vale a pena não desistir, vale a pena você tentar, e vocês vão conseguir, assim como eu sei que o Stephanie vai conseguir, que a gente vai conseguir, eu tenho fé nisso, e, como eu falei, eu prometo agora ser mais presente, e sair um pouco mais nesses coisas, eu vou tentar, não é o melhor jeito, mas eu vou tentar, e é isso, foi mal, tô olhando pra câmera, mas é a forma de costume, é isso, eu te amo muito meu amor, e que esses dois anos de maravilhas se prolongam por mais dois, quatro, cinco, vinte, trinta, cinquenta anos, que a gente possa subir nesse canal, que a gente possa daqui a uns anos olhar pra esse vídeo e dar risada, que eu tenho certeza que nós vamos, e que deu tudo certo, e muito obrigado pela paciência de vocês, sério, e desculpa pela merda desse vídeo aqui, eu sei que ficou uma merda, mas o que valeu foi a intenção, o que valeu foi a coragem, porque você não sabe o quanto foi difícil fazer esse vídeo pra mim, sério, a Esther não sabe o que foi, e é isso, obrigado. Tchau, tchau.